Para quebrar, vamos retener o Barão Verdeiro! Eu ando tão down, eu ando tão down Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te rebotar no bar E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história E quando o sol não vier tocar minha cara, com certeza você já foi fora Eu ando tão down, eu ando tão down Outra vez vou me esquecer, pois nessas horas pega mal sofrer Eu ando tão down, eu ando tão down, não, não Eu ando tão down, eu ando tão down, eu ando tão down Mas eu ando tão down, eu ando tão down O Barão Vermelho! Olé, olá! Vai! Vai! Olé, olá!